Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet Bom, e no vídeo de hoje então eu vou falar sobre Il est morté de Simone de Beauvoir Já é a terceira vez esse ano que eu leio esse livro E assim... E eu resolvi fazer um vídeo justamente por causa disso, porque Eu não leio esse livro porque eu não tenho mais nada pra ler Como vocês podem perceber pelo tanto de livro que eu compro, que eu ganho, enfim Mas sim porque eu tenho necessidade de ler esse livro Repetido às vezes E eu acho assim que chegou a hora, não é, de eu fazer um vídeo sobre ele Dessa última vez agora que eu li Eu fiquei com vontade de lê-lo porque Eu tinha terminado de ler O Amante da Margaret Duhas E eu... Inclusive eu já gravei vídeo, só não sei se vai vir antes ou depois desse, mas enfim E depois que eu li aquele livro Eu fiquei me sentindo de uma maneira esquisita, assim Com uma tristeza, com uma... com uma coisa estranha, não sei, com uma angústia Não é? E daí essa angústia me lembrou muito a angústia que eu havia sentido lendo In a mort très deux Que em português eu acho que ficou uma morte suave, uma morte... uma morte muito suave, uma morte muito doce, algo assim Enfim E do que vai falar esse livro então? Esse livro vai falar do último mês de vida da mãe da Simone de Beauvoir Então é um livro autobiográfico, não é? Bom... Então, no comecinho do livro, a Simone de Beauvoir está em Milão E ela recebe uma ligação falando que a mãe dela, que na época tinha 78 anos, sofreu um acidente E o que aconteceu nesse acidente? Ela estava no apartamento dela Quando ela caiu e fraturou o fêmur E teve que se arrastar durante duas horas pelo apartamento Afim de chegar perto do telefone para poder ligar e chamar por socorro Pois bem, a mãe da Simone vai então para o hospital E quando ela está no hospital descobrem que ela tem câncer Câncer que é uma doença que essa mãe sempre temeu Então assim, sempre que acontecia alguma coisa, ela batia o seio em algum lugar Ela pensava que ela ia ter câncer por causa da batida Sabe assim, essas coisas um pouco neuróticas que algumas pessoas têm? Inclusive eu E a mãe dela tinha muito isso mesmo, assim E ela acabou ficando com câncer Só que não contam isso para ela Falam que ela está simplesmente Assim, ela está com câncer no intestino E falam para ela que ela está simplesmente com uma peritonite E que os médicos precisam operar dessa peritonite Então assim Porque sabem que se falarem para ela que ela está com câncer Ela vai simplesmente desabar e se entregar para a doença Então assim Operam ela E na hora que ela acorda, até o momento em que ela vai morrer Ela está certa de que ela teve peritonite Que já está curada Só que a cicatrização está demorando um pouco mais do que o previsto Por causa da idade dela Então assim A maneira como essa personagem lida com isso Como a mãe dela lida com isso A esperança que a mãe dela tem De poder voltar para casa Voltar para a vida normal dela É uma coisa assim, comovente E a maneira como a própria família se mobiliza Não é assim Já nas últimas semanas da vida da Simone A vida da família era Da vida da Simone não Da vida da mãe da Simone A vida da família era em função dessa senhora Acamada ali naquela clínica Então assim Então o livro ele se divide Digamos em três partes A primeira parte é o momento em que a Simone chega no hospital E vai descrever ali Todos os procedimentos que foram E vai descrever o acidente da mãe e tal A segunda parte A Simone faz uma pausa nessa narrativa E volta e vai contando um pouco da vida da mãe Aquilo que ela sabe E que ela soube pela própria mãe Então a mãe dela sempre teve uma infância muito difícil Com uma criação muito rígida E depois ela casou com o pai da Simone de Beauvoir E o pai da Simone de Beauvoir Ele tinha amantes E apesar disso A mãe dela era muito bonita Então ela sempre teve uma espécie de frustração De não agradar o marido A ponto dele deixar de ter uma segunda vida Sabe assim Então ela teve uma vida muito sofrida Ela só foi aproveitar da vida Quando o pai da Simone morreu Que ela começou ali A ajudar a vizinhança Em vários projetos A fazer tricô para doação Ela começou a trabalhar Como bibliotecária Ela aprendeu vários outros idiomas Enfim Ela teve uma vida Depois que o marido morreu Pois bem Essa é a segunda parte do romance Depois a Simone retoma E vai contar então Todo o padecimento da mãe Do momento da cirurgia então Para retirada desse câncer Até o final da vida E esse momento é tristíssimo assim Ver como uma pessoa Vai perdendo as esperanças Mas mesmo assim ela tenta se agarrar A essas esperanças Então assim É tristíssimo gente É um livro assim que Por mais que eu ache Que todo mundo deveria ler Eu acho que você deve ler ele No momento certo Porque se você Sei lá Tiver com Se você tiver com Depressão por exemplo Não leia esse livro Porque Porque não vai dar muito certo Para você Sério mesmo assim Sabe Enfim Eu não vou contar detalhes Da história Porque Afinal de contas É um mês assim Ela conta detidamente A maioria dos dias Como foi A mãe dela Tem um momento Em que ela começa A sentir muita dor E essa dor faz com que Ela delire Então ela tem pesadelos A noite inteira Tem um momento Em que ela não consegue Mais se movimentar Então começa a dar escaras Nela Sabe assim Tem um momento Em que A irmã dela Da Simone de Beauvoir Vê a barriga da mãe E ela fala A nossa mãe está apodrecendo Sabe assim E o câncer É uma coisa assim mesmo Ele vai apodrecendo A pessoa Não é Claro Se não houver um tratamento E assim Aqui nesse caso O tratamento Não Digamos O tratamento Era quase nulo Não é Isso foi em 1900 E alguma coisinha Então Não Já não havia Muita esperança Mesmo Ainda mais Para o estágio Em que o câncer Estava E o câncer Começou a se lastrar Então A mãe dela Foi ficando Muito amarela Então Teve um momento Em que ela Até parou De se olhar No espelho Porque ela Não estava gostando De ver A imagem Que ela tinha Enfim É um livro Muito Mas muito 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 bonito E que na minha Opinião Fala Não só Do relacionamento Familiar E da esperança Das pessoas Mas principalmente Fala da morte Mas fala da morte Não de uma maneira Totalmente fatalista Porque Todo momento A Simone Ela se perguntava Até quando A gente vai precisar Prolongar Todo esse sofrimento Será que Não é muito egoísta Da nossa parte Ver a nossa mãe Sofrendo assim E saber que ela Não sabe O motivo real De tanto sofrimento Não é São questões Assim que Eu tenho certeza Que se você vai Se você for ler Esse livro Você vai pensar E se fosse eu No lugar Dessa Simone de Beauvoir Será que Que eu aguentaria Ver O sofrimento Assim Chegar no extremo E que chega Aqui nesse livro Sabe assim É Então esse é um pensamento Que percorre O livro inteiro Será que vale a pena Será que vale a pena Minha mãe passar Por tudo isso Que ela está passando Será que não vale mais A pena Ela ter morrido Não é Enfim E eu queria ler Então O trecho final Do romance Que pra mim Assim é um dos mais bonitos Em que a Simone Diz o seguinte Pera aí Que eu vou ter que Ler um pouquinho Aqui antes Pra poder traduzir Pra vocês Não existe Uma morte natural Nada que acontece Pro homem É natural Porque a sua presença Questiona o mundo Todos os homens São mortais Mas pra cada homem A morte é um acidente Gente Isso é uma coisa linda 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 E é a pura verdade Por mais que você saiba A morte ainda vai ser Um acidente Pra você Sabe assim Então É um livro Que eu acho assim Como eu disse pra vocês É um livro Que eu Eu acho necessário Que todo mundo leia Mas eu acho Que ele deve ser lido No momento certo Não porque o leitor Não vai ter maturidade Pra ler Mas porque eu acho Que ele mexe muito Com 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 Aqui dentro Da gente Sabe assim Pelo menos comigo Foi assim Eu não sei como é Que vai ser com você Enfim Se você aí Ler em francês Ou se você achar Em algum outro idioma Não existe Em comprá-lo E se você encontrar Em português Também Não existe Em comprá-lo Porque vale muito a pena Eu procurei Esse livro em português Mas ele Só tem em sebo E quando ele tá em sebo Ele tá um pouquinho Caro Pelo que eu pude notar Não sei Enfim Fica aqui Essa dica Desse livro Sensacional Pra vocês Eu estive Pensando Esses dias Que esse ano Eu vou ter muito trabalho Pra fazer Aquele meu vídeo Com as melhores leituras Porque Eu tô lendo muito Livro bom Esse ano E eu vou Terminar esse vídeo logo Porque só de lembrar Dessa história Já está me dando Lágrimas nos olhos Ainda bem que vocês Não conseguem ver aí direito Tá vendo? Ter um vídeo De uma Má qualidade visual Às vezes tem suas vantagens Bom Enfim Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um joinha De compartilhar pelas redes sociais Caso você não tenha gostado Não se esqueça de dizer lá embaixo Porque você não gostou Se você está inscrito no meu canal Muito obrigada pela sua inscrição E caso você não esteja inscrito Não esqueça de se inscrever Em algum lugar por aqui É isso então Um abraço pra vocês todos Até o próximo vídeo Não esqueçam de ler o livro Tchau